Música Três porquês de enlouquecermos com a matemática. As quatro operações fundamentais da matemática são adição, subtração, divisão e multiplicação. Aparentemente fáceis, porque aprendemos desde criança e usamos diariamente. Quando começamos as medas detalhadamente, começam as confusões. Nesse vídeo listaremos os 13 motivos pelos quais a matemática nos enlouquece. A porcentagem, por suas razões, já é muito confusa. A partir desse número, devemos... Um, calcular descontos. Dois, acréscimo de preços. Três, quantidades. Quatro, números e mais números. Ah, como é difícil! Cinco, outra operação. O temido M e C, três letrinhas tão temidas, números e mais números, que consistem em fatorar todos os números, desejando no mesmo instante. Ah, quando os números. M e C, mais do divisor comum. Dois números naturais que sempre tem divisor comum. Como assim? Sempre? Sete, raiz quadrada. Não é algo ligado a plantas? Não! Acompanhe o raciocínio. Na matemática, a raiz quadrada de um número X é um número único, que quando multiplicado por si próprio, se iguala a X. Que confusão! Em dobro! Por isso, já merece o oito. Nove, razão e proporção. Comparação entre duas grandezas. Pra quê? Como dá de avalem? Dez, o nosso décimo motivo é a sentença matemática, observa. É uma conta que envolve algo indefinido, geralmente utilizando o X. Pração, entender como metade de partes podem ser expressas em contas. Dá até tristeza. Doze, faturação. Ligado à multiplicação, um número que vai se decorrindo, integrando o produto. Entenderam? Nem eu. Treze, o último, é o mais horrível. Escala, matemática envolvida com geografia. Relações entre as dimensões de um desenho e objeto. Por esses motivos, deixamos aqui registrados nesse vídeo, nossos temores e conceitos sobre a matemática. Espero que não tenha louca esse fundamento.